Olá, hoje no quinto programa da série A Narrativa na Literatura para Crianças e Jovens, vamos falar sobre a narrativa poética. São nossas convidadas para o debate a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Márcia Cabral, a escritora Rosiana Murray e a jornalista e escritora Socorro Ascioli. O Salto para o Futuro já está no ar, participe você também do debate. Um texto que se apresenta muitas vezes em estrofes e versos, que pode ser lido, declamado ou até mesmo cantado. Estamos falando da poesia, o gênero literário que, segundo Caetano Veloso, está para a prosa, como o amor está para a amizade. A poesia não podia faltar na 11ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Um dos autores convidados foi o escritor e poeta Luiz Silva, conhecido como Cute. Irmão, a minha irmandade nada tem de rosário. O meu Deus é revolucionário. Histórias libertárias ainda são narradas na maciez do escuro. Mas a poesia não é privilégio dos poetas, seja criança ou adulto, quem não tem guardado na memória um trechinho de um poema. Poema que não sai da memória do Batatinha quando nasce, né? Esparma pelo chão, mamãezia quando deita, põe a mão no coração. Eu lembro de um poema, Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. É um poema do Fernando Pessoa, chama Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. A poesia, pelo tamanho, pelo descompromisso de contar uma história longa, então ela concentra ali, vamos dizer, maior brinquedo, maior alegria. E ela é quase assim, vamos dizer, a piada, né? Quase sempre uma brincadeira, assim, bem feita com a palavra, com a sonoridade da palavra. A disposição gráfica também do poema na página chama a atenção da criança. E são muitos dos poetas que deixaram suas marcas no imaginário dos leitores. Do Cassimiro de Abreu, sobre a infância. Ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Da minha infância querida que os anos não trazem mais. Vinícius, eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva que uma porta. Menino ensabuado, de Sérgio Caparelli. Menino está no banho, hora, hora, essa não, escorregou o sabonete, escorregou até o chão. O que que está fazendo o menino? Pegando o sabonete. E qual é a relação da poesia com as artes plásticas? Com a palavra, artista plástica Maria Tomazelli. A poesia é muito parecida com a pintura, que eu faço pintura também. Ou escultura, porque ela pega uma faceta e coloca essa faceta no centro do mundo. Uma faceta da vida, das emoções humanas. E essa faceta é colocada como centro do mundo, como se fosse ampliada, muitas vezes ampliada. Que no uso diário, na vida cotidiana, passaria desapercebido. E o pianista Arthur Moreira Lima fala sobre a relação entre música e poesia. Então, sempre juntas a música e a literatura, você pega um poema de Caetano Veloso, né? Ele pode existir como poema e ele pode existir como música. Bom, para começar a nossa conversa poética aqui no programa de hoje, gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença no Salto para o Futuro. Começando pela Márcia Cabral, professora da Faculdade de Educação do Estado do Rio de Janeiro e do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá. A Márcia já foi professora da Rede Municipal de Ensino aqui do Rio e coordenou o trabalho em salas de leitura. Atualmente, desenvolve uma pesquisa sobre a rede de bibliotecas populares no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e a formação de leitores. E a sua tese de doutorado foi uma pesquisa na área da história da leitura. Márcia, como é que o trabalho com poesia nas escolas permite aí a construção da sensibilidade? Bem, Murilo, eu penso que a questão da sensibilidade, ela é inerente a todo ser humano, né? E a escola é o espaço de encontros de seres humanos, né? E também o encontro das diferenças, das diferentes culturas. Só que esse ser humano, muitas vezes, está adormecido. Ele está muito sobressaltado pelo dia a dia dos choques, né? Dessa experiência, muitas vezes, violenta que a gente assiste, né? E vivencia. Então, eu acho que resgatar a poesia, que é o lugar do sensível, dos sentimentos, da imaginação criadora, o lugar onde a palavra, muitas vezes, ela é trabalhada por meio das metáforas, das figuras de linguagem, ou seja, do lugar do inusitado e do inesperado. Então, é uma possibilidade de eu reencontrar esse lugar do sensível e do humano, que é próprio e inerente de todo ser humano. E esse trabalho nas escolas, como é que você tem visto? Isso tem sido já uma realidade ou não? Ainda tem um pouquinho de receio. Eu acho que o trabalho na escola, Murilo, eu acho que ele é um processo. Ele está em construção, ele tem a ver com o tempo, com o tempo histórico, com o tempo social, com o tempo cultural. Então, e assim, eu acho que o ser humano também, ele é sempre capaz de reinventar a vida e a experiência. Então, eu acho que ele é capaz de, esse processo, ele está sendo reconstruído a cada dia. E eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco sobre os projetos que a gente tem, como a gente tem conseguido sistematizá-lo, planejá-lo, avaliá-lo. Quer dizer, aos pouquinhos, ele vai sendo construído. Tá certo. Rosiana Muray é autora de diversos livros de poesia para crianças e jovens, tendo publicado 43 títulos. Recentemente, publicou o livro Rios da Alegria, ilustrado por Andrea Rezende, pela editora Moderna. Entrou para a lista de honra do IBE em 1994 e recebeu seu diploma em Sevilha, na Espanha. Recebeu também, em 2002, o prêmio Academia Brasileira de Letras, pelo livro Jardins, da editora Manate. Gente, Rosana, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o processo de criação, de feitura de uma poesia. Tudo serve de inspiração? Então, tudo serve de inspiração. Cada mínima coisa na vida, no teu cotidiano, tudo pode virar um poema, não é? A poesia, ela está em todos os lugares, como Deus, está em todos os lugares. Mas cabe ao poeta pegar isso que está em todos os lugares e transformar, colocar nesse espaço que o poema vai ocupar. Eu adoro trabalhar com temas, gosto, amo trabalhar com temas. Por exemplo, nesse meu livro Caixinha de Música, da editora Manate também, que eu fiz com meu filho, Guga Murray, que é músico, eu imaginei uma caixinha de música mesmo. Eu abri a caixinha e deixava a poesia sair. Poesia e música são completamente inseparáveis, não é? Mesmo que o poema não tenha exatamente muitas rimas, ele precisa ser musical. Ele tem que ter o sopro da música dentro dele. Então, no poema da Caixinha de Música, eu fui fazendo poemas onde a preocupação era que eles flutuassem, bem musicais, por aí. E o Guga, meu filho, ia fazendo uma proposta musical para cada poema. Posso ler um poema? Pode. Vou ler um poema aqui para... Na pele da água do lago, esse poema eu esqueci, chama O Lago e a Lua. Na pele da água do lago, onde a noite flutua como um barco, a lua é tatuagem de prata. Se balança a lua feito um gato, equilibrada num fio de vento. Vai e vem, vem e vai, cai e não cai, a lua do firmamento. Então, eu trabalho com a musicalidade e com imagens, que eu acho que é a minha marca registrada. Tá certo. Abrimos o programa de hoje com poesia. Socorro Asioli, nossa outra convidada, jornalista, escritora e mestre em literatura infantil pela Universidade Federal do Ceará. É autora dos livros Bia, que tanto lia, uma história do livro Para Crianças, É Pra Ler ou Pra Comer, a história da padaria espiritual do Ceará, Para Crianças. A Socorro também é pesquisadora da obra de Monteiro Lobato, sobre quem produziu a dissertação. De Emília à Dona Quixotinha, uma aula de leitura com Monteiro Lobato. Socorro, qual a relação entre oralidade e poesia? Boa noite, Murilo. Boa noite a minhas colegas de mesa. Bom, a relação entre oralidade e poesia, como a gente pôde ver nesse vídeo, as pessoas quando lembram de alguma poesia, lembram de momentos da infância que elas ouviram primeiro antes de ler. A gente primeiro ouve poesia para depois ler poesia. Falando do meu universo cultural, do Nordeste, a literatura de cordel, os versos cantados no cordel são um exemplo disso. Porque a gente primeiro escuta dos nossos avós, é muito comum quando a gente pesquisa autores de cordel, relatos de memória de ouvir os avós, os bisavós, falando poesias e versos e rimas, e aquilo fica no imaginário da criança como um registro que mais adiante vai se consolidar, ou numa forma diferente de ver o mundo, de reinventar a realidade, ou até num momento de criação artística, quando acontece com esses cordelistas de quem a gente pode falar depois. Então, acredito que a relação entre oralidade e poesia é que a oralidade abre a porta para esse universo. A gente primeiro escuta poesia para depois ler poesia. Ok, bom, nós agora vamos escutar a Maria José do Maranhão, que é a nossa primeira participação, faz a nossa primeira participação no programa de hoje. Oi, Maria José! Olá, boa noite, sou Maria José Barreto, do Teleporte Bacabal, Maranhão. Como não sei falar, viam as especialistas perguntar. E as minhas incertezas de poder solucionar. Recorro a todos da mesa, as minhas dúvidas tiraram. Quero saber sobre as práticas que devo utilizar para diferenciar verso de quatro sílabas e troço de quatro versos, a fim de me apaixonar. E a literatura de cordel, com prazer, eu ensinar. Pergunta da Cursista do Teleporte da TV Escola de Bacabal, Maranhão. Boa noite e obrigada. Socorro, ela fala da literatura de cordel, você explora bastante esse tema no seu texto, como é que você pode aí responder a pergunta da Maria José? Vou dar um exemplo, responder com um exemplo. Ela perde a diferença entre verso de quatro sílabas e a estrofe de quatro versos, né? Aqui, o verso de quatro sílabas também pode ser chamado de parcela. Eu vou ler aqui um exemplo para você. Parcela o verso de quatro sílabas. Eu sou judeu, para o duelo, cantar martelo, queria eu. O pau bateu, subiu poeira. Aqui na feira não fica gente. Queima a semente da bananeira. Ele tem quatro sílabas e esse número de versos pode ser variado. Então, a estrofe de quatro versos e de sete sílabas. Deixa eu pegar aqui um exemplo para você. O mergulhão, quando canta, encha a veia do pescoço. Parece um cachorro velho quando está roendo o osso. Não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. Um besouro também ronca. Vou olhar, não é ninguém. Então, você viu aqui que são quatro versos, cada um com sete sílabas. Então, com esse exemplo, acho que eu esclareci, talvez, a sua dúvida. Qualquer coisa, você liga de novo. Tá certo. Bom, o pessoal está acessando a página do Salto do Futuro, www.tvabrasil.com.br barra salto. E a Zeile Maria, de Tocantinópolis, lá no Tocantins, deixou uma pergunta aqui. O universo da leitura causa encantos surpreendentes. Como vencer desafios de ensinar a ler e escrever, interpretando, usando jornais, revistas, livros e textos que chamem a atenção e o interesse das crianças das séries iniciais? Márcia, eu gostaria que você falasse um pouquinho, trazendo um pouco a poesia para esse tipo de proposta que a Zeile aponta aqui no seu recado. Bom, eu acho que a Zeile fala de uma questão importante, que é assim, por mais que a gente esteja aqui no nosso programa tematizando a questão da poesia, a formação do leitor passa por diferentes gêneros textuais, né? Do jornal, à imagem publicitária, ao texto publicitário. Mesmo dentro da literatura, vai passar pelo conto, pelas fábulas, né? As narrativas curtas, as narrativas longas e pela própria poesia, né? Que é a temática do nosso programa de hoje. Mas, assim, eu acho que essa formação, ela tem uma gradação. Assim, a gente pode perceber isso no dia a dia da sala de aula, como que aquela criança ou aquele adulto, né? Se a gente pensar em EJA também, em diversas modalidades de ensino. Como a cada dia que ele entra em contato com os diferentes suportes de texto, os diferentes gêneros textuais, como essa experiência vai ficando mais rica, mais densa, não é? E, em um determinado momento do processo ensino-aprendizagem, você vai ver que ele começa a te ensinar. Ou seja, que ele começa a trazer experiências novas para a sala de aula e nós, como professores, começamos a nos formar junto com eles. Então, eu acho que eu poderia dizer que, assim, eu acho que é um caminho rico, é um caminho frutífero a gente diversificar esse acervo, porque a gente vai estar formando o leitor dessa maneira e ouvindo, né, com bastante sensibilidade e percebendo com bastante sensibilidade as escolhas desse leitor, né? Por exemplo, só falar uma experiência pessoal bem brevemente, eu tinha um aluno na sala de leitura do CEP de Ipanema, quando eu trabalhei lá durante um bom tempo, e ele tinha uma verdadeira loucura, fascinação pelos gibis. E daí, até esse menino se aproximar da poesia e das obras científicas, foi um processo. Então, eu acredito que é acreditar nesse processo, acreditar nessa formação, que a gente vai construindo isso sistematicamente e aos poucos. Ok. Bom, de Florânia, Cidade das Flores, quem fala com a gente agora é a Juraci, lá do Rio Grande do Norte. Tudo bom, Juraci? Aqui é a professora Juraci Araújo, professora da telesala da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia, no Rio Grande do Norte. A literatura de Cordel, sou apaixonada pelo Cordel. E é o mais autêntico poema do povo nordestino. É como os professores fazem para incentivar os nossos alunos a conhecer essa literatura e a produzir textos a partir de modelos comentados e apresentados. Boa noite! Obrigado, Juraci. A gente agradece a sua participação fiel aqui em todos os programas do Salto para o Futuro, viu? Tudo de bom para você e também eu conto com você na próxima série. Então, Rosiana, como é que o professor, a Juraci pergunta da literatura de Cordel. Como é que você acredita que o professor pode sensibilizar, pode mostrar para o seu aluno a riqueza desse tipo de narrativa? Eu acho que ele tem que disponibilizar, né? Colocar os livros de Cordel que são muito lindinhos, eles são fabricados à mão, não é? Tem todo um processo artesanal aí muito legal. Eu acho que deve disponibilizar e os alunos devem ler em voz alta, porque tem toda a musicalidade do Cordel, né? Ele vem de uma oralidade. E depois, sim, claro, propor temas, quem sabe, aos alunos, e vamos construir em cima de determinados temas. Até pode fazer Cordel do dia a dia da escola. Seria bastante interessante escrever sobre o cotidiano da escola, a hora do recreio, as amizades. Os temas são infinitos, né? Tá certo. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre a oralidade presente nos Centros de Tradições Gaúchas. Salto para o Futuro volta já. Brincadeiras, danças, declamação, lendas e causos são alguns dos traços culturais que marcam as atividades nos Centros de Tradições Gaúchas, no Rio Grande do Sul. E a oralidade é a marca desse trabalho, que passa de geração para geração. Na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o Centro de Tradições Gaúchas, Lalao Miranda, promove atividades para crianças e jovens há mais de 50 anos. Chamado, saudades do meu Rio Grande. É para divulgar as brincadeiras folclóricas, as lendas tradicionais gaúchas, os causos gauchescos. Mas por trás deste trabalho de divulgar, nós temos também o desenvolvimento da criança, através da desenvoltura, expressão, que nós também prezamos bastante. Nesta atividade, um jovem peão e um grupo de prendas contam algumas histórias. E Mariana, a terceira prenda, se lembrou da lenda da erva mate. Seu cacique era um homem guerreiro e muito valente. Deus Tupã, ouvindo o velho cacique, levou até uma árvore, grande, com folhas bem verdes. Dela, retiraria, secaria e torraria as folhas. E com elas, faria uma bebida quente e amarga, mas deliciosa. A importância do chimarrão, quando tu entra numa casa, está sempre na mão da pessoa que recebe você dando uma coisa de chimarrão. E esse gesto é o gesto do gaúcho, é de hospitalidade e que representa que tu está me aceitando na tua casa. Um gesto de amigo. Em seguida, foi a vez do peão Henrique Bertolini contar um dos causos populares do Rio Grande. O caos popular é alguma história que não é bem verídica, mas também não é nem mentira. Alguma coisa que aconteceu e o contador dá uma certa incrementada, dá uma certa estilizada nele para contar nas rodas de chimarrão. Esses causos eu consigo livros, né? E muitas vezes eu leio. E até assim, pelo fato de declamar também, isso me ajuda também um pouco. E por falar em declamação... Morou no oço e fez bandeira da cola. Chequei-lhe o laço com a rola no gargalo do pescoço. Livrou-se da bolha dele e veio correr no laço. Me mandou um manotaço que me tinham na molheira. E eu, debaixo daquela poeira, lhe peguei um remencaço que se acerta no espiaço, não sobra o costeiro inteiro. Sentiu a força do reino, sentou-me de lá. Testabilhou e forcado esse planchorro de aparelho. Bom, Socorro, a gente viu aí a experiência dos centros de tradições gaúchas e todo esse trabalho com os causos populares, os meninos contando causos, esse menino que é um talento contando história também. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de valorizar, do professor da escola, valorizar aquelas tradições da comunidade no seu trabalho. Ah, ótimo. Bom, eu vou aproveitar para falar de um exemplo prático lá do Ceará. A Rede de Ensino Estadual do Ceará fez um projeto, elaborou um projeto de livros virtuais, que vocês podem acessar no site do EducaRede, www.educarede.org.br. Foram 88 livros virtuais produzidos em diversas cidades do Ceará. E o primeiro passo era uma pesquisa, os alunos tinham que elaborar, escolher um tema do universo cultural deles, de cada cidade. Então, eu tenho um exemplo aqui. Em Cordel, que eram em Juazeiro, os alunos de Juazeiro, decidiram fazer um Cordel, construíram um Cordel sobre a história de Juazeiro. Vocês sabem, o Padre Cícero, os Romeiros, a tradição da chegada dos Romeiros, que todo ano modifica completamente o cenário da cidade. Então, com a coordenação da professora Lucélia Mariano, que me concedeu a entrevista antes de vir para cá, e a quem eu agradeço muito pela contribuição, me mostrou os resultados do trabalho feito pelos alunos. Os meninos construíram versos de Cordel em Cestilhas, que são os versos de... São seis... Estrofos de seis versos, que foi o que eles encontraram de mais fácil. Esse trabalho está no site que você diz? Está no site. É www.educarede.org.br. O título desse trabalho que eu estou citando é A Estrada da Fé. Vocês têm lá um link para procurar os livros, pela Ordem dos Livros. Então, esse que eu estou falando é A Estrada da Fé. Deixa eu ler só um pouquinho. Que na terra do Padre Cícero tem a Praça do Romeiro. Lá é ponto de encontro de quem visita Juazeiro. Tem feira, artesanato, povo alegre e hospitaleiro. De lá se pode avistar a bonita Igreja Matriz. Na praça, todos atentos, ouvindo o que o Padre diz, reza, canta e louva a Deus e voltam para a casa feliz. Então, são alunos de oitava série. Para terminar, construir esse livro completo, eles fizeram uma pesquisa e eles disseram para a coordenadora que descobriram coisas que estavam ali perto deles, do universo deles, que eles não conheciam. Do detalhe da vestimenta dos romeiros, de como os romeiros, o que é que eles comem nos dias de romaria, onde é que eles ficam, onde é que eles dormem. Então, foi uma pesquisa que eles fizeram de cultural, do universo deles. Foi uma pesquisa de texto, porque eles leram o cordelista, eles tiveram a ajuda de um cordelista. E também uma pesquisa de vocabulário, que é uma coisa que os professores podem tentar fazer nas suas escolas. Ok, está dada a dica. Bom, a participação agora é da Aparecida de Goiás. Tudo bom, Aparecida? A Aparecida do Teleposto Cora Coralina, da cidade de Goiás, a minha pergunta é, através da narrativa em verso, é mais fácil e divertido mostrar para o aluno o papel do cidadão, já que irá lidar com a sua realidade? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Aparecida, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Rosiana, então, você acha que a narrativa em verso pode facilitar as coisas ali para o professor? Eu acho que sim, porque a poesia, ela desarruma as coisas. E a sala de aula, o universo escolar é muito arrumado. Então, eu acho que a poesia sempre entra transgredindo, não é? Tanto em forma de imagens, vocabulário. E é maravilhoso você dar a alma desarrumada. Ajuda a entender. Certo. Agora, Márcia, voltando um pouco ao vídeo, a Márcia também ficou fã daquele menino que aparece ali contando um caos e tal. E aqui, durante essa semana, a gente recebeu uma pergunta de um professor, ou de uma professora, agora eu não estou lembrando, falando um pouco dessa timidez do professor que não se sente tão à vontade para contar uma história, ou que acha que não tem aquele talento, como é o caso do menino, para contar uma história ou para recitar um texto, uma poesia. Como é que o professor precisa ter esse talento, ele precisa ser um brilhante contador de histórias, um brilhante declamador, para propor esse trabalho ou não? Olha, Murilo, eu creio que não. Porque uma das questões que eu acho fundamentais na escola é a questão do respeito às diferenças. Então, é evidente que nós vamos lidar com crianças mais tímidas, com pessoas mais desenvoltas, mais falantes, e é possível que o próprio professor seja uma pessoa mais introvertida, mais tímida, e a leitura no próprio suporte do texto é uma leitura tão importante quanto a leitura memorizada e declamada. Então, é possível que na sala de aula a gente possa utilizar dos mais diferentes tipos de leitura. E isso acho que vai fazer um crescimento, vai proporcionar a formação, como eu falei um pouquinho antes. É muito interessante a gente pensar nesse processo de formação de ambas as partes. O professor está se formando e o aluno está se formando. Então, um aluno como aquele, um menino como aquele, que é um personagem, ele usa, até a gente comentava um pouquinho antes, que parece que ele muda de personalidade quando ele está declamando, ele pode ser um professor, ele pode ser um elemento desencadeador da espontaneidade do próprio professor e dos outros colegas de turma. E até o professor vai notar naturalmente que à medida que o trabalho vai se desenvolvendo, ele não vai mais contar histórias ou ler, declamar as poesias da mesma forma como ele fazia no começo. Ah, com certeza, porque nós nos transformamos a partir da experiência e do contato com a experiência sensível, que é a arte. Eu queria, ainda falando com a Márcia, você tinha um projeto também que você desenvolveu numa outra comunidade, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Bem, esse projeto foi desenvolvido no CIEP de Ipanema, que comporta e assim acolhia os alunos, principalmente da comunidade Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. E nós desenvolvemos um projeto a partir de uma discussão, ao longo de um semestre, nos centros de estudos com os professores, e aí contemplava a educação infantil, a oitava série. E o projeto, pela forte migração dos pais daqueles alunos que moram naquela comunidade, então é uma forte migração do Nordeste e, principalmente, nós percebemos que o título do projeto foi escolhido pelos professores e pelas crianças, acabou sendo o projeto Nordeste. Passa pela literatura, passou fortemente pela literatura de Cordel, porque nós tivemos a possibilidade de não só produzir a literatura, os professores de língua portuguesa e de literatura, como também trabalhar um pouco a materialidade do impresso. Pouco como a Rosiana tocou ainda há pouco, é um processo com um material bastante barato, um material bastante simples e, dessa simplicidade, foi possível criar projetos inusitados, né? Produções inusitadas que a gente mal podia esperar. E, quer dizer, teve um momento de culminância, que é o momento da comunidade ir para a escola e assistir um pouco aquela produção, a autoria daqueles alunos, dos professores, e as pessoas se valorizarem, dizer, olha como é que eu sou capaz de também produzir produção cultural, né? Agora, Rosiana, eu queria que você falasse para a gente quais são os principais desafios aí de escrever e de trabalhar, de escrever e trabalhar poesias com crianças e jovens. Essa é uma pergunta bastante complicada, né? Porque, na hora que eu escrevo, eu não estou exatamente preocupada com isso. Eu estou mais preocupada em pegar aquela imagem que eu quero, aquela sonoridade, a musicalidade. Depois é que o poema vai chegar no meu leitor. E eu sinto que existe uma fome muito grande de poesia. Talvez porque a gente viva nessa sociedade louca e barulhenta, as pessoas precisam desse espaço de silêncio que é a poesia. Porque a poesia só pode ser ouvida quase que em silêncio, né? Ela precisa desse espaço. Eu sinto que existe essa fome incrível porque cada vez mais os leitores me procuram, me escrevem pela internet, me mandam cartas pelo correio, pegam meus poemas e transformam, colocam, formatam os poemas, colocam imagens, música. Então, é um pouco como a Márcia falou, há uma necessidade muito grande de tocar essas cordas da sensibilidade, né? Há uma necessidade de ouvir essa voz da poesia, que é quase como um regato, um fio de água no meio dessa sociedade tão barulhenta. O leitor está pronto para a poesia, eu acho isso. Ok. E a gente está pronto para ouvir a participação da Ana Maria do Maranhão. Oi, Ana Maria. Oi, boa noite. Estou falando pelo posto da TV Escola de Bacabal, Maranhão. Quando os alunos não gostam de poesia, como devemos fazer para provocar nos mesmos o interesse pelos modelos, pelas formas métricas e pelas temáticas na área poética? Obrigado, Ana Maria, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Socorro, então, quando o aluno não gosta de poesia, o professor deve insistir? Como é que deve ficar essa situação? Talvez o caminho seja tentar encontrar, ou na literatura de Cordel, ou em outros tipos de textos poéticos, assuntos próximos do universo dos alunos. Pois é, a gente... Desculpa te interromper, mas só para poder colaborar. A gente falou já na primeira reportagem um pouco da música. A música não pode ser um viés professor? Pode ser, né? Pode ser uma aproximação de se ouvir primeiro a música e depois para pensar só naquela... Só na letra, só nos versos e assim fazer uma aproximação. Eu acho que é muito importante deixar que essa... Jogar a ideia, né? Vamos... A gente está querendo tratar, falar de poesia, de poesia em sala de aula. Jogar a ideia. Quais seriam as temáticas? Se a gente falar do Cordel, que é o assunto mais palpitante da noite de hoje, os Cordéis têm temáticas muito engraçadas. Eu agora passei por Recife, para vir para cá e encontrei esse aqui, o cantador está sem tema. É muito engraçado. É o poeta falando como é que a gente se sente quando ele procura, procura, procura uma inspiração e não consegue encontrar. Tem alguns que a gente já tem uma... Que as crianças, as adolescentes já têm alguma familiaridade, por causa do alto da compadecida, do Ariano Soassuna. Que o cavalo que descomia dinheiro, por exemplo, que todo mundo acha muito engraçado. De repente, tentar encontrar ou temáticas divertidas ou aproximadas com a realidade deles, de acordo com a demanda dos próprios alunos. Eu acho que pode ser um bom caminho. E a música também. Ok. Márcia, nós recebemos aqui um e-mail da TV Escola de Anápolis, em Goiás. A pergunta é da Ciseni Narciso. Ciseni, obrigado pela participação, viu? E ela diz o seguinte, Márcia, a nossa cultura regional tem uma literatura oral riquíssima que o professor pode levar para a sala de aula e trabalhar com os alunos. É um pouco do que a gente está dizendo aqui. Só que a Ciseni traz uma pergunta. O que fazer para sensibilizar o professor, a outra ponta aí dessa história, né? A valorizar a sua própria cultura. Pois é. Eu acho, né, Murilo e... Ciseni. Ciseni. Que uma questão é recuperar mesmo a sensibilidade humana. Como a gente começou o programa, né? A gente não tem tempo. Essa formação, às vezes, é muito fragmentada, ou talvez bastante fragmentada, né? Pelo correr do relógio, pelos diversos compromissos. E acaba essa formação, ela ficando comprometida. Então, eu acho que uma primeira questão é que um professor, para formar um aluno sensível por meio da poesia, ele deve ser um leitor de poesia. E para ele ser um leitor de poesia, ele, conforme a Socorro tocou um pouco antes, ele deve ser um leitor para conhecer a poesia das mais diferentes formas. Tanto a poesia de cordel, essa poesia oral, como a poesia canônica, tradicional, os sonetos, né? Com uma métrica mais rigorosa, com uma forma mais rigorosa. Eu acredito que a pessoa bem formada, com conhecimento mais profundo, né? E com um olhar mais investigativo, ele é capaz de cultivar outros seres, no que a gente está tocando, com esses seres que vivem na escola. Que é um espaço de produção cultural, um espaço rico, como eu falei um pouquinho no início, onde várias culturas se encontram. Então, só para tomar um pouquinho o que a gente assistiu no vídeo, né? Onde a gente mal imagina que no sul as pessoas contam causos, e que esses causos são tão ricos. Aí a Socorro traz essa experiência do Nordeste do Cordel, né? Eu, particularmente, tenho uma experiência grande, porque a minha família é nordestina, então fui criada nas férias, ouvindo, etc. Mas, assim, esse Brasil, ele é muito diverso, ele é muito rico. E a gente, às vezes, deixa de conhecer essa cultura e de valorizar essa cultura por desconhecimento. Mas eu acho que as fontes estão aí para serem conhecidas, exploradas e investigadas. Ok. Depois do intervalo, vamos continuar a debater a narrativa poética. Salto para o Futuro, volta já! Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre a narrativa poética. Agora eu gostaria de ouvir da Rosiana, uma dica, assim, ou dicas, né? Para os professores que estão aí nos assistindo, que estão sensibilizados para começar a desenvolver esse trabalho com a poesia em sala de aula. Quais são os critérios? O que ele deve observar na hora de escolher os livros para poder começar esse trabalho? Eu acho que a Socorro tocou num ponto importante quando ela fala do universo e da temática, não é? Então, a gente tem poetas maravilhosos que estão pertinho do universo das crianças, trabalharam magnificamente com isso. Tipo Vinícius de Moraes, a Cecília Meirelles com isso ou aquilo. Uma maneira linda de começar, né? Eu sou muito a favor de que o professor chegue com o poema e apenas leia o poema e deixe a criança sentir o poema. Não precisa fazer nada com ele, não precisa fazer malabarismo, nem se jogar de cima de um trapézio. Basta ler o poema e deixar o aluno sentir. A gente também tem o Manuel Bandeira com poemas tão simples e tão musicais e tão lindos. Temos um acervo maravilhoso e depois que o governo distribuiu literatura em minha casa, qualquer professor na sua escola deve ter acesso a bastante poesia. Eu acho que tem que oferecer um cardápio bastante diversificado, como a Márcia falou, e ler muita poesia para eles, de repente, sem obedecer a nenhuma regra, porque a poesia é exatamente isso, ela está aí para quebrar as regras. Agora você tocou, desculpa te interromper também de novo, você tocou num ponto aí que é interessante, os professores perguntaram muito ao longo dessa semana, aqui nessa série, o que se deve fazer depois? Quer dizer, ele leva o texto, faz a leitura para os alunos, ele precisa tentar interpretar com os alunos aquele texto? Ele precisa ou não? Deve ser só aquela apreciação, deve ser só prazer? Eu acho que ele deve ler o poema, os alunos podem ler em voz alta, todo mundo junto, eles adoram, amam, tipo um jogral, e de repente se pode conversar sobre o poema, conversar o que que, aonde que tocou, o que que veio, que associações você faz, se pode fazer um bate-papo sobre o poema. Os alunos podem ilustrar o poema, podem tentar musicar o poema, podem tentar decorar o poema, tem tantas maneiras de trabalhar com isso. Mas o que eu queria sugerir era que o professor, de repente, colocasse o poema num momento inusitado, no meio de uma aula de matemática, por exemplo, que tal um poema no meio de uma aula de matemática, ou no meio de uma aula de ciências, para criar esse inesperado. Isso é muito bom. Tivemos uma experiência em Saquarema Linda, onde eu moro, que uma escola chamada Gustavo Campos tinha uma rádio funcionando na escola, e a gente criou um programa na rádio que era um minuto de poesia, todo dia. Então, lá pelas tantas, a gente soltava um poema, só que não era na hora do recreio. Então, o poema invadia todos os espaços da escola, entrava pelas salas de aula e o professor de matemática levava aquele susto. Mas era um susto muito bom, é uma ideia muito boa essa. Era um susto do bem. Bom, agora nós recebemos aqui, socorro, um e-mail do Arnão Borralho, de Imperatriz, no Maranhão. Obrigado, Arnão, pela participação aqui no Salto. E ele quer saber o seguinte, para o cordelista expressar melhor a sua literatura ou suas histórias, ele tem que conhecer bem a realidade em sua volta ou não? Eu acho que sim, até porque eu sempre penso no cordelista como uma espécie de repórter, um jornalista da sua realidade. Então, é aquilo que ele escreve no cordel, pelo fato do cordel ser um suporte barato, fácil de comprar na cidade do interior. Então, a gente está aqui no Rio, vendo um cordel que foi produzido em Recife. Então, é uma coisa que circula fácil. Ele é um jornalista, o cordelista é um jornalista muito eficiente. Primeiro, porque ele dá a notícia de uma maneira atraente, rimada, divertida em vés. E segundo, porque ele tem a oportunidade de divulgar o que está sendo dito, essa reportagem, entre aspas, da sua realidade, para um público muito grande. Então, eu acredito no cordelista como um repórter, como um jornalista. Ele precisa, sim, conhecer bem a sua realidade. Mas isso não precisa nem a gente dizer, porque já é tão rico. A gente, quando pega qualquer folheto de cordel, a gente aprende tanto. Esse projeto que eu falei, que os meninos contaram toda a história do Ceará em versos, usando o cordel. Então, a gente nem precisa dizer isso, porque precisa ser, e eles já são. Os cordelistas já são muito bem informados. Agora, no seu texto, você diz, e agora você acabou de dizer também, que o cordel está muito carregado dessas informações da realidade nordestina. Agora, isso não significa que o professor tenha que se prender a esse ponto. Senão, só os professores do Nordeste vão trabalhar com o cordel. E os professores do Rio de Janeiro, de Tocantins, eles também podem produzir cordel com seus alunos. Pois é, a gente fica insistindo no Nordeste, porque é o berço do cordel. Mas, claro que não. Justamente isso que eu falei agora há pouco, né? De pedir aos alunos que proponham temas. E o cordel vai ser uma forma para trabalhar o tema. O cordel tem uma médica que vocês podem estudar, usar a cestilha, escolher qual tipo de verso que vai ser trabalhado. E que os alunos propõem os próprios temas. Então, pode ser qualquer um. Pode ser o tema do seu contexto cultural. Agora, Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho também disso. Um pouco disso que a Rosiana falava antes, do professor, desse momento do professor chegar à sala de aula e começar a propor a desenvolver esse trabalho com poesia. Pois bem. Assim, é uma experiência que talvez tenha sido muito rica para mim, é ter observado as crianças muito pequenas, né? Fui, assim, um pouco coordenadora pedagógica. Eu não fui professora de educação infantil. Quando eu comecei o meu trabalho, eu já fui fazendo um trabalho de coordenação de classe de alfabetização em diante. Mas, pela sala de leitura, pela experiência, eu tinha também muito contato com as crianças pequenas. E eu acho que as crianças, e os jovens também, eles têm muita curiosidade para saber como as coisas funcionam. Eu estava até pensando um pouco no... Se você vê uma criança, ela olha para um relógio, para uma máquina, ela, em geral, ela quer saber o que tem por trás daquela máquina, né? Como é que aquilo funciona mesmo de verdade? Como é que faço para aquilo trabalhar? Então, eu acredito, se a gente for pelo lúdico, né? E mostrar para ela, olha, métrica é a medida do verso. Então, vamos tentar perceber... Por exemplo, uma estrofe de seis versos, né? Quais os que têm a mesma medida? Quais os que variam, né? Em relação à rima, ao som, vamos tentar ouvir o som? Vamos ver os sons que se aproximam? Eles se aproximam exatamente da mesma maneira? Eles diferenciam? E daí a gente vai conseguir trabalhar com eles e construir o conceito de rimas, de rimas exatas, de rimas que não são tão exatas assim, que na tradição, na historiografia literária, isso foi uma experiência, uma experiência humana, uma experiência importante. Então, assim, eu não digo que a gente tenha que trabalhar enfatizando, né? Uma grande crítica que a gente faz é tornar a poesia ou a literatura matéria para se ensinar gramática, um pretexto para se ensinar alguma coisa, porque ela em si é alguma coisa, é uma coisa muito importante, todos aqui já falaram, né? Pela experiência sensível e tudo mais. Mas eu acho que pode ser muito rico em termos conceituais, em termos de trabalhar a abstração da criança, trabalhar a formação de conceitos, ele perceber como aquilo funciona. E como que ele pode perceber isso? Não precisa a gente dizer, decore da maneira que eu estou dizendo, entrando em contato e de uma maneira lúdica a gente chegar a mostrar como aquilo se processa e aquilo funciona. Eu acho que eles têm muita curiosidade sobre todas essas questões. Agora, Rosiana, você falou um pouco antes aí da importância do professor ter acesso, das crianças também terem acesso a esse tipo de texto. Eu queria que você falasse um pouquinho também em que medida, pensando na formação de novos leitores, que também é um foco que a gente está discutindo nessa série aqui, em que medida a questão do espaço, onde vai ser realizada essa leitura, onde vai ser apresentado esse universo da literatura para essas crianças, também interfere nesse processo de formação de um novo leitor ou de um novo escritor também. Um espaço agradável é muito bom. Se for possível, um espaço, você lê um poema debaixo de uma mangueira, com bancos, ou até almofadas no chão, é muito gostoso. Mas, mesmo assim, o espaço é secundário, porque o importante é você mergulhar no poema, e, de repente, você mergulha no poema em qualquer espaço. Se o professor puder tornar o espaço da leitura agradável, ótimo, mas se ele, de jeito nenhum, tiver acesso a isso, qualquer lugar é lugar para se ler, para entrar em contato com a poesia, eu acho. Ok. A gente está chegando aqui na reta final do Salto para o Futuro. Eu gostaria de ouvir as considerações finais da Socorro sobre o que a gente discutiu no programa de hoje. São muitas. Tentando resumir, eu acho que o professor, o grande desafio é repetindo aqui, juntando tudo o que a gente disse, é tornar essa experiência de ouvir poesia, de ouvir o texto poético o mais agradável possível, sem forçar uma forma correta de ler, sem dizer que o certo é declamar, que tem que ser declamado, que tem que interpretar. Cada um faz do seu jeito, dentro do seu universo, como a Rosiana fala, no ambiente que for possível, e sempre tentando fazer, tornar agradável, aproximando essa leitura do universo das crianças. Eu acho que os professores vão conseguir, porque se eles têm, se eles gostam depois, se eles naturalmente vão conseguir passar o gosto para os alunos. Ok, Socorro, obrigado. Rosiana, por favor, suas considerações finais. Posso ler um poema? Pode, vontade. Operações finais em forma de poema. Do meu livro, Rios da Alegria, que é o meu último livro pela Moderna, se chama Tribo, e eu acho que nós, leitores, fazemos todos parte dessa tribo. Há uma tribo que sonha, e nunca esqueceu as asas, e acredita em coisas simples, sol, pão, chuva, beijo, lua, e mesmo quando o sangue tinge as tardes e os rios, e as palavras se transformam em veneno, pedras e facas, alimenta as sementes da esperança com lágrimas e pequenos gestos limpos para que virem árvore. É isso. Bom, Rosiana, só aproveitando um pouquinho do tempo que a gente ainda tem, esse tipo de poema você lê para as crianças das escolas da rede pública lá de Saquarema, né? Gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto. Então, esse projeto das rodas de leitura, o círculo de leitura, em Saquarema, começou assim. Eu cheguei até uma escola e me ofereci para fazer um ano de rodas de leitura com adolescentes de sétima e oitava série, porque eu nunca havia feito isso de uma maneira continuada. E foi maravilhoso ver como essas crianças começaram, como no poema, em forma de semente, e a gente foi alimentando isso e todas viraram árvores, porque hoje são leitores. Então, eu não acredito na leitura como um evento ou uma bolha de sabão. Acho que a leitura é um processo continuado, sempre, cada vez, o leitor vai lendo mais e melhor e o leitor vai sendo adubado por todas as leituras e ele vai crescendo e florescendo como leitor. E vai também aprendendo a ler o mundo, a ser um leitor crítico e a conseguir se desvencilhar de tanta coisa que só com uma leitura crítica, né? Nesse mundo complicado. Ok, Rosana, obrigado. Marcia, por favor, suas considerações finais. Bem, acho que as minhas considerações finais, assim, bem sucintas, bem simples. Acho que até pelo fato de falar desse tema, a gente fica mais sensível, né? Então, eu diria, assim, que a poesia, ela é essencial. É por tudo que vimos aqui. E me ocorreu, assim, duas questões bem fortes. Uma, porque ela faz barulho e um barulho significativo, expressivo. E, por outro lado, uma coisa que a Rosana falou e eu fiquei pensando muito que esse espaço do silêncio, da introspecção, que eu acho que a gente merece o silêncio. A gente merece olhar para dentro da gente mesmo e redescobrir aquilo que está guardado, adormecido. Então, eu diria que ela é essencial por isso e por outras coisas que as pessoas também devem estar imaginando aí cada qual aí do seu jeito. Isso é isso. Ok, Márcia, obrigado. Bom, termina aqui a série A Narrativa na Literatura para Crianças e Jovens. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi fundamental. Eu agradeço também as participações da Márcia Cabral, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da escritora Rosiana Murray e da jornalista e escritora Socorro Ascioli. Professor, você pode enviar para a nossa equipe os relatos das experiências bem-sucedidas realizadas na sua escola. Pelo internet, o endereço é www.tvabrasil.com.br barra salto. Quem preferir, pode entrar em contato com a equipe do Salto por carta. Escreva para a caixa postal 50050-20062-970. A gente encerra o Salto para o Futuro de hoje com a literatura de Cordel. Histórias em versos feitas para serem narradas, em geral, é o próprio repentista quem ilustra e vende os pequenos folhetos pelas feiras e mercados. Uma arte que teve suas origens na Península Ibérica, ganhou força no Nordeste brasileiro e se espalhou por todo o país. O grande valor do Cordel está na linguagem. É escrito dentro do que acontece na região, com a lenda, os costumes do povo, as consequências da região, do sertão, o sofrimento do povo, imigrando, e lá vai, lá vai. Tudo isso da Cordel e então as lendas, as mentiras que os poetas inventam e escrevem. O regionalismo brasileiro é um neonaturalismo e o meu teatro e o meu romance não são, tem um elemento mágico, fantástico, poético, que eu herdei do folheto e Cordel. O escritor Ariano Suassuna é um dos autores que a partir da recriação do universo do Cordel construíram uma obra que sai das páginas dos livros e ganha os palcos do teatro e as telas do cinema e da televisão. Que doido pra ajudar. Pois o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. Eu fui criado no sertão da Paraíba, não havia televisão, então eu tinha duas grandes portas que me tiravam da rotina e me abriam para o sonho e a aventura. Eram o circo e a leitura. O Cordelista José Francisco Borges ou simplesmente J. Borges como prefere ser chamado é outro escritor que carrega as marcas e as suas primeiras leituras. Quando eu era criança nos anos 40 não existia televisão, a gente não tínhamos acesso ao rádio, não possuímos rádio, não tinha acesso ao jornal, a livro, revista, nada. A única diversão era a literatura de Cordel nos sitos, nas fazendas, nos povoados. e então o pessoal da Zona Rural quando ia para a feira comprava o Cordel por duas finalidades, para saber das notícias que era o jornal da época para a Zona Rural e também para se divertir. O cabra de Lampião foi o nome pilão deitado que morreu numa trincheira um certo tempo passado agora pelo sertão anda correndo visão fazendo uma assombrada. Música Música